1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre a tradição culinária caipira. E eu tenho a honra de falar com o chefe Gustavo Rodrigues, do Lobo Zó Restaurante. Tudo bem, Gustavo? Fala, Gabriel. Beleza? Prazer estar aqui com você hoje. Pô, que demais, hein, Gustavo? Obrigado aí por aceitar nosso convite, contar um pouquinho mais, né, sobre essa gastronomia, né, como um todo brasileira, né, caipira. A gente entrar mais aí nos detalhes do Lobo Zó, como surgiu. E contar também, né, essa trajetória aí, como que surgiu aí a paixão pela gastronomia, Gustavo? Legal, legal, né? Uma grande oportunidade. No Lobo Zó a gente tá sempre atrás dessas oportunidades de contar a nossa história, explicar o que a gente pretende fazer lá, né, e tem feito lá no dia a dia. Então, no fundo, eu até costumo dizer que ter um restaurante é contar a história mesmo, né, cara? Seja através de comida, seja através do serviço, seja através de conversas, é contar uma história, né? Contar algo que... um projeto, algo que tá acontecendo, é isso, né? E você, Gustavo, sempre teve a ideia, assim, desde pequeno, já gostava de cozinhar, ou foi mais pra frente? Conta pra gente. Nunca foi a minha primeira opção, assim, quando criança, quando tá aquela fase, né, de escolher faculdade, isso, não me ocorria muito fazer gastronomia, não. Mas minha família sempre muito envolvida, meu avô, que me criou, então sempre chamei de pai, meu pai sempre muito envolvido e gostava muito de cozinhar, a gente morava num sítio em Parelheiros, que é zona rural de São Paulo. Então, eu nasci e morei lá até os meus 18, 19 anos. E meu avô, que a gente tava todos os dias juntos, né, era o cara que tomava conta da cozinha. Então, tinha uma cozinha lá com forno a lenha, fogão a lenha. Então, isso era uma coisa que tava muito presente na nossa vida. Minha avó também cozinhava muito, e aí toda a família se envolvia com isso. Então, em determinado momento, me ocorreu estudar isso, né, e ir pra faculdade de gastronomia, e foi onde, puta, cara, de primeira eu já identifiquei que era uma coisa que eu gostava muito, né. Hoje, quando eu olho pra minha vida, eu não consigo me imaginar trabalhando num escritório. Mas naquele momento, eu identifiquei isso. Então, quando eu saquei que aquilo era a vida que eu imaginava e que eu queria, foi muito rápido, assim. Bom, aí, quando eu entrei na faculdade, cara, bom, decidi que ia fazer gastronomia, entrei na faculdade, e aí já comecei a fazer estágios, comecei a viajar. Na faculdade rolava um negócio de vários festivais pelo Brasil, então eu fui pra Praia do Forte, pra Paraty, comecei a rodar, a conhecer gente, e me encantei por aquilo, cara. E nesses festivais, comecei a entender que eu gostava mesmo da de cozinha brasileira. Sim. Então, foi aí a porta de entrada, e foi muito rápido. Então, rapidamente, eu já estava trabalhando num restaurante, e a coisa já estava acontecendo, então foi muito intenso. E aí, dali pra frente, eu não tive dúvida mais que era o que eu queria fazer. E que era, na verdade, hospitalidade e cozinha brasileira. Eu não sei nem... Hoje, eu fico pensando muito nisso também, se é só cozinha. Eu acho que, cara, hoje, ter um restaurante vai muito além de ser cozinha, né? Hoje, os maiores problemas que eu enfrento, eles estão fora da cozinha. Então, eu tento me entender hoje como profissional de hospitalidade, e eu acho que a cozinha brasileira está intimamente ligada com receber bem. Então, é da nossa cultura, do nosso povo, a fartura, oferecer as coisas. É impossível você receber alguém na tua casa sem oferecer, pelo menos, um café, um biscoitinho, alguma coisa, porque isso representa sentimento, representa algo que a gente doa da gente pra pessoa. Então, eu acho que a cozinha brasileira tem muito disso, né? Então, hoje eu acho que eu sou mais um profissional de hospitalidade que um profissional de gastronomia. Verdade. E você falou tudo, né, Gustavo? Às vezes, você pode ter um restaurante com uma comida fantástica. Aí, você tem lá uma pessoa, né? Não é um restaurante que você se sente bem, ou você não é bem recebido, bem tratado, alguma coisa assim, né? Você não se sente bem, né? Você sai assim e fala, pô, a comida está gostosa, mas parece que a comida até fica ruim. É, isso é comum, né? Acontece muito isso, né? Eu sempre brinco com a equipe aqui, eu falo assim, cara, a gente pode vacilar, todo mundo erra. No dia a dia, no trabalho, todo mundo erra. Só que vamos errar pela simpatia? Vamos colocar um sorriso no rosto? Vamos pedir desculpa? Vamos oferecer alguma coisa? Cara, vamos ser gentil, vamos ser simpático? É muito difícil, quando você faz isso, que a pessoa fique brava com você. Ela te entende, ela compreende que a gente está sujeito, e o negócio rola. Então, puta cara, hoje eu presto muita atenção nisso, eu tento olhar muito para isso. Eu acho que o lance hoje é isso, sabe? Eu acho que eu sou um profissional da hospitalidade, mais do que de gastronomia. Embora eu ame cozinhar, o que eu mais quero fazer é cozinhar. Mas é isso, né? Numa rotina de restaurante, a gente acaba não tendo a oportunidade de cozinhar o tempo todo e mudar, assim, ponto, no perfil de restaurante que eu tenho, né? Eu não posso mudar o cardápio todo dia. Posso ter novidades, posso ter coisas, mas, de fato, é uma atividade que, no dia a dia, ela fica, né? Vira uma rotina. E a energia, né, Gustavo? Acho que a energia também da equipe, né? Acho que contagia, cara. Contagia o clima, assim, de todo mundo, né? Acho que é da equipe, né? Da cozinha, do salão, dos clientes. Eu sei que a galera está entrosada também, né? Vejo muito isso. A galera está entrosada, está todo mundo ali, né? Num bem maior, assim, cara, muda total, né? Acho que os clientes vêm numa outra vibe, né? Já percebe a vibe do restaurante, né? Assim, então... Isso se transmite muito rapidamente, né? As pessoas notam isso, nem pelos gestos óbvios, mas pelo clima mesmo que está rolando no lugar, né? Então, a gente entra num lugar que está todo mundo bem, é rápido para perceber isso, né? Ô, Gustavo, e você estava falando, né? Dessa lembrança aí da sua avó, da sua avô, né? Na cozinha, assim, de forno à lenha, assim. Tem algum prato lá que te lembra muito, assim? Uma memória afetiva, né? Assim, um feijão ali na lenha, algum prato que era feito, assim? Duas coisas que tinha sem mim... Sempre que eu vejo algo, sinto algo parecido, vejo alguém fazendo, me pega de primeira, assim. A primeira era o meu pai fazer um sanduíche de mortadela com pimentão. E era café da manhã de final de semana. Então, sábado, domingo... Eu falo meu pai, mas é isso, ele era o meu avô, biologicamente falando, né? Ele teve cinco filhas. E aí, ele não teve nenhum filho homem. Eu fui o primeiro neto, então eu era o filho homem dele, né? Então, as minhas cinco tias casaram, minhas quatro tias e minha mãe casaram. E aí, no final de semana, cara, domingo, era todo mundo lá no café da manhã. Então, eram as cinco filhas, os cinco maridos, os netos, todo mundo. Então, ele tinha uma chapa dessas. Chapa mesmo de padaria. Cara, ele comprava mortadela pra caramba, fatiada bem filhinho, jogava na chapa e pimentão. E depois colocava no tom pra ser. Com o pimentão? Nunca comia, assim, com o pimentão, cara. Pimentão, cara. Eu quase não vejo ninguém fazer isso. É verdade. Mas era, putz, me marcou muito, cara. Hoje em dia, eu ainda faço aqui em casa, de vez em quando. Sim. E é sempre aquele cheiro. Na verdade, eu acho que eu cheiro mais do que o gosto, porque era o processo, né? Como era muita coisa sendo feita, era, cara, você acordava, já saía, já tava aqui rolando. Então, isso é uma coisa que me marcava muito. E minha avó fazia uma sobrecoxa de frango assada, que ela servia com um molho, assim, cara. Era muito legal aquilo também. Então, é uma coisa que me marcou muito. E aí, eu lembro de chegar da escola e ter isso, assim, sabe, feito. Ou num domingo, que... Aí, depois desse café da manhã, todo mundo ia pra cozinha. Então, todas as... Principalmente as filhas da minha avó, elas iam pra cozinha. E eu lembro de todo mundo sentado na mesa, tipo, cortando quiabo, cortando cebola, sentado. Que não é uma coisa que é comum pra mim hoje também, né? E naquela faquinha de cozinha, pequenininha. Não era a faca de cozinha mesmo. Sim, sim. Grande. Então, eu lembro de uma tia minha cortando cebola, sentada e conversando com a outra, que tá na frente, limpando a vagem. E enquanto minha avó tava coordenando o fogão. Então, era uma atividade de família, né? Cada um tava numa praça, né, Gustavo? Exato, exato. E aí, o almoço saía no final e era uma... E era um... O mundo sentava e compartilhava. Então, o que me marca mais, assim, são esses gestos, esses momentos que são coisas que... Cara, se você resgata hoje e pensa na cozinha, tem muito, tem muito disso, né? E aí tem um lance, cara, que embora eu fosse sempre apaixonado pela cozinha brasileira, desde que eu entrei na faculdade, o primeiro lugar que eu fui, assim, pra fora de São Paulo, pra participar de alguma coisa, foi pra Bahia. Então, cara, me empreitei pela cozinha que eu encontrei lá. Achei maravilhoso. Tinha um chefe de todos os lugares do Brasil. Então, tinha várias outras coisas. Me apaixonei por aquilo, cara. Achei o máximo. Mas eu não entendia muito bem porque isso nunca fez parte da minha vida. Sim. Porque eu pensei na cozinha brasileira, eu sou brasileiro, eu nunca tive isso. Nunca na minha casa tinha nada de cozinha baiana, né? Mas tudo bem. Na época jovem também, não dei muita importância pra isso e seguimos. Daí me surgiu a oportunidade de ir pra Belém do Pará. Tu no Remanso do Bosque, né? Isso. Fui pra ser subchefe do Remanso do Bosque. Nessa viagem que eu fiz aí pra Bahia, na Praia do Forte, o Festival da Tereza Paim, eu conheci o Tiago, Tiago Castanha, que também era estagiário na época. Eu era, ele era estagiário também. A gente virou amigo. Então eu voltei pra São Paulo. Na época, eu logo na sequência comecei a trabalhar num restaurante aqui. Passou-se um tempo e tal, o Tiago me liga e fala que ele ia montar um restaurante lá em Belém e que ele queria que eu fosse pra lá pra ser subchefe do restaurante. Então eu fui, passei uma semana, conheci, adorei o lugar e voltei já só pra resolver as coisas que tinha aqui e seguir pra lá. E, cara, foi muito legal. Fiquei um ano no Remanso do Peixe, que é o restaurante que o Chicão, o pai do Tiago fundou e até hoje é um restaurante muito bacana. Cara, é incrível o restaurante. Pra mim, é um dos melhores restaurantes do mundo. E fiquei um ano lá, meio que numa... aprendendo e entendendo, porque eu não sabia nada, não conhecia os ingredientes, não conhecia as técnicas. Foi um ano ali de aprendizado forte. E depois o Remanso do Bosque inaugurou. E aí eu fui pra lá, fiquei mais dois anos e pouco. No total, fiquei quase quatro anos lá em Belém. Nossa, e Belém é incrível, né? Eu não conheço ainda, eu tô louco pra conhecer, mas já fiz diversos episódios, né? Falando sobre Belém e tal. Gravei com a Joana, né? Ah, legal. Joana Martins, chefe Zena também, que tá ali pertinho ali de Belém ali também. Nossa, é incrível, né? Belém tem tanta coisa, né? Os pratos, puxa, os ingredientes dali. Que coisa absurda, cara. Eu falo pro pessoal, assim, que é mais importante pra quem mora em São Paulo ir pra Belém do que ir pra Paris, por exemplo. Cara, você chega em Paris, que é uma cidade, uma metrópole, e São Paulo é extremamente eurocentrista. Então, quando você chega ali, você vê muito mais coisa parecida com o que tem em São Paulo do que quando você vai pra Belém. Então, e é incrível, né, cara? Porque você tá dentro do Brasil ainda, você tem uma cultura que parecia ser uniforme, mas quando você chega lá, não tem nada a ver. Mas, de fato, o cara é um lugar maravilhoso, assim. E até você tá falando que na Praia do Forte você trabalhou com a Tereza Paim? Isso, foi um festival, na verdade. Ah, festival. É, foram 20 dias e foi minha primeira experiência, assim, de trabalhar com a galera, com profissionais e tal. Eu tava na faculdade e aí foi onde... Ah, estavam todos os chefes... Eu lembro de Juarez Campos, a Tereza, a Ana Bueno. Então, tinha uma galera, esse pessoal que fazia vários festivais. Era uma época que tinha muito festival aqui no Brasil. Pô, que bacana. Eu gravei um episódio com a Tereza. A Tereza é muito querida. A gente sempre vai a Salvador, vai lá no restaurante dela. Ela, assim, eu admiro muito o trabalho dela e gosto muito da comida dela. Então, a gente tá sempre por lá. Bom, mas aí a gente falou, pô, aí fui pra Belém e tal. Cara, mais uma vez, contato forte com a cozinha brasileira, coisas totalmente novas e loucas, assim, que vão explodindo a cabeça a cada cinco minutos. Mas, mesmo assim, não era a minha comida. Não era a comida que eu comia quando pequeno, quando criança, ou quando... Assim, eu comia a comida do dia a dia, né? E, cara, eu não encontrei esse tipo de comida na faculdade. Eu não encontrei uma matéria falando sobre esse tipo de comida. Eu não encontrava, assim, uma classificação pra comida que a gente tinha aqui, né? E o mais perto era o que chamavam de comida mineira, cozinha mineira, né? Mas também tinha aquele negócio... Eu não sou mineiro, né? Então, como que eu comia isso se eu não sou mineiro e eu mais perto de cozinha mineira... A minha cozinha era cozinha mineira. Sim. Bom, quando eu terminei a faculdade, antes mesmo de ir pra Belém, eu fiz uma pós-graduação em História da Cozinha Brasileira, né? E lá, a gente... Foi o primeiro toque que me deu que existia essa cozinha que não era só mineira, né? Então, quem falou isso, quem me apresentou isso foi o cara que hoje é meu sócio, que é o Carlos Alberto Doria. E, na época, ele era meu professor na pós-graduação. E ele falou isso a primeira vez. Eu falei, cara, é interessante. Isso me aproxima um pouco de alguma coisa... Eu tô falando mais como pessoa do que como profissional, né? Isso me aproxima de alguma coisa que eu... A cozinha que eu sempre comi tem algum nome. Beleza. E, bom, foi esse processo todo, né? Então, eu fui pra Belém, depois eu voltei aqui pra São Paulo, abri um restaurante aqui, que é lá no Tatopé, inclusive, que bebe, que era de cozinha brasileira, mas não era de cozinha caipira, não era de comida da Paulistânia, não tinha nada a ver com isso. Era bem... Tinha muqueca, tinha carne de sol, tinha... Era um restaurante de cozinha brasileira mesmo. E, bom, e aí o Dória e o Marcelo começam a escrever o livro, né? Que é a culinária caipira da Paulistânia. Sim. Que é o livro que deu origem à ideia do restaurante, do Lobo Zó. Então, depois desse livro, cara, ficou muito claro na minha cabeça, depois que eu li a primeira vez esse livro, porque eu comecei com o Dória algumas vezes, ficou muito claro que a comida que eu sempre comia era essa comida, né? Olha... Era uma comida que tinha como origem a Paulistânia, né? E o lugar que eu nasci, cresci, tava dentro dessa região geográfica. E aí tudo faz muito mais sentido e começa a se conectar, né? Começa a fazer sentido. Pegando o gancho, Gustavo, até aproveitando aqui, pra quem tá falando, nossa, o que é essa gastronomia, né? Comida da Paulistânia, né? Se puder já aproveitar, a gente aproveitar o IC, já você dá uma explicada aí pra gente. Claro. Cara, é assim, o Dória, junto com o Marcelo Correia Bastos, que também é meu sócio, eles escreveram esse livro, que é A Culinária Caipira da Paulistânia, onde eles fazem uma pesquisa tanto de receitas quanto de ingredientes e também regional, né? Tanto do espaço geográfico, que demonstra uma divisão do Brasil que faz muito mais sentido do ponto de vista gastronômico. Então, existe um mapa, depois se o pessoal tiver mais interesse, quiser pesquisar, até no site do Lobozoa mesmo, a gente tem um mapa lá que mostra qual que é a região da Paulistânia. Então, você tinha lá a parte do norte, que era o Grão-Pará, você tinha alguns, você tinha Nordeste com algumas divisões, Rio de Janeiro e São Pedro, que era Rio Grande do Sul. O meio do Brasil era a Paulistânia. Pegava o Centro-Oeste, pegava Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Então, esse meio do Brasil era a Paulistânia, que é basicamente a cozinha do milho. Então, é a cozinha Guarani, que dá a origem, a alimentação dessa região, e a cozinha do milho. Do milho, a gente parte para o fubá, parte para a farinha de milho, para a canjiquinha, para a galinha, para o frango, porque o frango se alimenta do milho. Então, aí a gente vai construindo essa ideia de cozinha caipira, dentro do que, é o que existia ali, então, nos roçados, nos quintais, era o que se tinha de alimento, era o frango, era o porco, era o milho, alguns vegetais, como giló, folhagens, isso que compõe a culinária caipira da paulistânia, que é esse meio do Brasil. E, cara, isso, quando surge esse conceito, pela primeira vez, para mim, assim, conversando com o Dória, ele me fala isso, e depois do livro, que eles conseguiram deixar isso muito evidente, bom, faz muito sentido, né, a gente consegue se encontrar de alguma forma dentro disso, porque não é cozinha mineira, só porque os mineiros também fazem, eles também fazem, eles estão dentro da paulistânia, né, o Goiás está dentro da paulistânia, então, por exemplo, o Pequi, tem gente que fala que o Pequi é de Goiás, cara, hoje um dos grandes produtores, hoje não, há muito tempo um dos grandes produtores de Pequi é o Norte de Minas, e no Norte de Minas se consome muito Pequi. Sim, tem essa mistura, né? Não dá para dizer que é de Goiás ou que é de Minas, cara, assim, conheço muita gente do interior de São Paulo, a comida é muito parecida, é o pão de queijo, é o torresmo, agora, ou seja, quem está no interior de São Paulo faz comida mineira? Não, então, é a cozinha caipira da paulistânia. Assim, sempre dá briga, alguns mineiros ficam bravos com isso. Sim, verdade. Mas, assim, cara, quando você olha objetivamente é isso, a gente tem uma região que tem a cozinha baseada no milho, que daí a gente tem toda essa construção, tem toda essa coisa acontecendo no entorno. A cozinha do Lobozoa ela é basicamente essa, é a cozinha do milho. Do milho. Ô, Gustavo, e conta pra gente, né, o Marcelo, mas o Carlos lá já estavam fazendo, fizeram o livro e tal, o estupim, assim, o insight pra ter, pra formar o Lobozoa, ele já tinha no meio do livro, como que foi, assim, o start, falar, poxa, vou fazer agora, transformar um pouco dessa ideia do livro num restaurante, né, como isso surgiu? Então, na verdade, assim, logo depois da minha pós-graduação, que foi quando eu conheci o Dória, a gente ficou virando amigo, a gente tava sempre conversando, a gente saía de vez em quando pra conhecer algum lugar novo, tal, e essas conversas já foram caminhando pra uma ideia de montar algum negócio naquele momento. Então, a gente já tinha estudado alguns outros negócios, a gente tinha desenhado um projeto de fazer uma botarga num determinado momento, depois a gente fez ainda um evento no restaurante que eu tinha, no Que Bebe, a gente fez um evento só com pescados e frutos do mar, então a gente já caminhava pra montar um negócio, pra bolar alguma coisa junto, isso com o Dória, né? Bom, aí o Dória escreveu o livro com o Marcelo, eles já tinham essa conversa também de fazer alguma coisa em torno do livro, e daí, bom, tava tudo tão sincronizado que através do Dória eu conheci o Marcelo, a gente teve algumas conversas e falou, não, é isso, vamos fazer junto e vamos fazer usando toda essa pesquisa, toda essa construção que o livro já tem, já fez, que a primeira etapa do trabalho de montar um negócio é essa parte de conceituar e pesquisar, daí a gente usou o livro como base e a gente se conheceu nessa situação, e aí a gente usou o livro como base pra construção desse negócio, o Lobozoa hoje como restaurante é o que a gente tem de frente ali mais claro pro cliente, mas o Lobozoa ele vai além disso, o Lobozoa é um laboratório onde a gente consegue o objetivo claro se eu puder sintetizar em algumas palavras o que que é o objetivo do Lobozoa é reescrever a cultura caipira no dia a dia da nossa vida moderna, então é isso que a gente tenta fazer no Lobozoa, e a gente tenta fazer isso através de resgate de produto, tenta fazer isso através de pesquisa e teste em cima de insumos, então, agora a gente vai lançar uma nova versão do cardápio lá, que vai ser dividida entre Paulistânia, que é essa cozinha que a gente que tá registrada no livro e que a gente faz no dia a dia do Lobozoa e Pauliceia, que é uma coisa dessa mistura da que a cidade de São Paulo traz, então, que vai claramente ter influência da cozinha caipira da Paulistânia, mas que vai permitir que a gente faça testes e tenha como um laboratório o Lobozoa, isso bem evidente pra quem entra lá, né, então, na verdade, a gente já começou a fazer isso, a gente só não conseguiu ainda fazer essa divisão no cardápio, mas esse é um processo que já tá rolando e logo mais já vai ser lançado, mas, por exemplo, a gente tem um prato lá que é o baba ganuche caipira de giló com queijo bursanha e amendoim. Nossa! Então, esse não é um prato tradicional da caipira, da Paulistânia, não tem nada disso. O giló é um insumo muito usado pelos caipiras no geral, o amendoim também, e a técnica como esse giló é feita foi uma técnica que eu observei em São Luís do Paretinho numa visita que eu fiz lá e que me parece ser uma coisa inclusive tradicional. Não tem nenhuma documentação disso, mas com as pessoas que eu conversei é super comum preparar dessa forma. E a partir daí a gente lançou esse prato, colocou no cardápio, tem se dado muito bem esse prato, a pessoa tem gostado muito, mas, de fato, ele não é um prato tradicional caipira da Paulistânia. Então, a gente vai lançar, o objetivo é poder também usar isso como laboratório, fazer coisas novas, fazer coisas que tenham a nossa personalidade para que o Lobozoi continue sendo esse laboratório, esse espaço onde a gente possa testar coisas, possa reescrever, de fato, a tradição caipira na nossa vida. Isso é feito não só resgatando pratos, mas também resgatando técnicas, resgatando produtos e colocando isso de forma moderna no dia a dia. Então, o objetivo principal do Lobozoi é ser esse laboratório, tanto intelectual quanto um laboratório prático mesmo, de cozinha, de comida, de serviço, a gente tem buscar prazeres. E tem alguns ingredientes que marcam muito a gastronomia do Lobozoi, você estava falando do milho, da carne de porco, alguns vegetais, geló, tem alguns aí que você fala, putz, aqui é o carro-chefe, tem algum que você gosta bastante de trabalhar? O nosso cardápio foi construído a partir da farinha de milho, basicamente, do milho como um todo, mas a farinha de milho é a estrela do cardápio. Por quê? Porque a partir da farinha de milho a gente fez os cuscuzes, então o cuscuz é a farinha de milho hidratada com vegetais, pode levar frango, porco, camarão, sardinha, o que for, a gente sempre faz o preparo dele com o caldo pra que ele fique mais saboroso, tenha mais a personalidade daquele insumo, mas o coração dele é a farinha de milho. E a gente conseguiu uma farinha de milho ultra especial, que é da família Bragato, em Lindóia, eles já há 60 anos que eles produzem essa farinha, é um produto de excelente qualidade e ele é o coração desse cardápio, né? Então, o Lobo Zó, na verdade, Lobo Zó, a palavra Lobo Zó, não sei, né, se você sabe, mas ele é um prato caipira. Ah, que bacana! O nome do restaurante, ele parte desse prato, que é, significa o quê? É um mexido caipira de farinha de milho e o que você tiver à disposição. Então, vamos dizer que você abre a geladeira, tem lá giló, tem um frango assado do dia anterior, tem um ovo e... Você botou numa panela, refogou ali as coisas, colocou farinha de milho, fez o mexidinho, pronto, isso é um Lobo Zó. A mistura, né, um mexidão aí, é o Lobo Zó. Exatamente, é o mexido caipira, né? E, bom, a gente escolheu esse nome primeiro por causa dessa definição, que faz muito sentido, que é uma... A gente nunca esperou no Lobo Zó fazer somente o que é tradicional, então a gente queria fazer essa mistura, compor mesmo dentro do nosso negócio essa combinação. E também, é um nome super sonoro, né, um nome que marca os três Os em ascensão e ele é único, né, então raramente você vê esse nome por aí. Foi incrível o nome, tudo, poxa, muito legal. E a partir desse prato, que seria o prato que define o restaurante, a gente vai pra trás da farinha de milho e encontra essa farinha que é super especial e a gente decide que ela ia ser o guia do cardápio. Então, os cuscuzes são feitos com a farinha, o Lobo Zó é feito com a farinha, o recheio do nosso frango, que hoje é o prato que mais vende, que é um frango caipira, recheado e assado na TV de cachorro, é um Lobo Zó, a base de farinha de milho, bacon, amendoim e milho, milho fresco, né? E a gente usa a farinha em diversos momentos e em várias situações. O fubá está muito presente no nosso pastel de angu, na polenta, a gente sempre usa a canjiquinha também, então, eu acho que a estrela do cardápio mesmo são essa faixa de produtos, que são farinha de milho, fubá e canjiquinha. As proteínas animais, o porco, o frango, ele sempre tem destaque maior do que qualquer outro insumo como uma farinha, um vegetal, porque ele tem esse status, né? Porque ele tem esse status da carne. Mas eu ainda considero que o guia, que o coração está no milho mesmo, está na farinha e no fubá, principalmente. Que bacana, Gustavo. E falando dos pratos também, né? Tem arroz também, né? Tem vários tipos, né? O nosso cardápio, ele é super enxuto, né, Gabriel? Então, a gente tem lá o frango caipira, né? Que ele é um frango inteiro assado que serve de quatro a cinco pessoas. Esse é o carro-chefe, Gustavo? Esse é o carro-chefe. A verdade é a história do frango, é o seguinte, a gente, nosso restaurante ficou pronto, a obra ficou pronto no início de março de 2020. O Pedro entregou a chave pra gente. Veio a pandemia lá pro dia 20 de março, tava tudo fechado. Então, a gente decidiu não inaugurar o restaurante e seguramos e fomos trabalhando, né? Pensando o que fazer, Tentando entender o cenário e tal. E um dos produtos que já estava mapeado pra gente lançar no cardápio era o frango, né? A gente sabia que ia ter frango porque é a proteína animal que o caipira consome por excelência. A gente sabia que o frango ia estar lá. A gente já tinha encontrado um bom fornecedor, já estávamos avançados nisso e falamos, cara, o que é compatível com delivery nesse momento? Porque é a única forma que a gente vai conseguir trabalhar a delivery. E a gente chegou nisso do frango caipira recheado e assado. A gente sabia que isso ia viajar muito bem, sabia que isso é um produto que serve muito. Você comeu no almoço, sobrou, cara, você desfia, faz um sanduíche no final do dia, você faz um arroz, você faz, cara, um salpicão, tem um monte de coisa que dá para fazer. Então, a gente tentou entender qual que seria um produto viável para aquele momento e aí lançamos o frango. E, cara, deu super certo. Foi um negócio que foi super bacana. Daí, em cima disso, a gente falou, bom, vamos para o rolê de porco agora. O rolê de porco é uma barriga com costela desossada de mais ou menos uns 7 quilos. A gente recheia isso com um pão com ervas e enrola, amarra, espeta e também assa na TV de cachorro. Então, a gordura, ela cozinha muito bem, ela fica muito integrada com as carnes e a pele fica crocante. Então, fica como se fosse uma porqueta, assim, né? E depois a gente corta fatias disso, pedaços de 500, 150 gramas e aí oferece no cardápio. E aí, a partir do frango e do porco, a gente fez os recheios dos cuscuzes, a gente montou alguns PFs, por exemplo, uma sobrecoxa desse frango assado com uma salada de batata e maionese e farofa de milho, uma fatia desse rolê com o que bebe de abóbora e farinha de milho. Então, nosso cardápio, ele, embora tenha opções, ele é um cardápio enxuto, uma variedade limitada. Do ponto de vista de negócio, é ótimo trabalhar assim e também a gente consegue oferecer mais qualidade nas coisas que a gente tem porque a gente tem uma cozinha menor. Tem os petiscos também, Os petiscos, sanduíches, né? Isso aí, a gente foi buscando dar variedade no cardápio para não ficar com uma coisa muito enxuta, né? Daí surgem os arrozes que você tinha falado. Então, os arrozes, eles vêm com o objetivo de dar variedade no cardápio sem sobrecarregar a cozinha. Então, cada dia da semana eu tenho um arroz diferente. Na segunda-feira, vamos começar pela quarta, que a gente fecha as terças no Lobosó, né? Então, quarta-feira é o primeiro dia da semana. A gente tem a galinhada com pequi, então é o nosso frango caipira assado, depois ele é ensopado ali com pequi e um pouco de glace de frango, então vira essa galinhada e a partir daí a gente faz um arroz com esse caldo e serve o pequi e o frango em cima. Nas quintas-feiras a gente tem o arroz de suã. Suã é o encontro das costelas do porco atrás, né? Então, é mais ou menos a coluna vertebral do porco. Sempre sobra carne ali, né? E é uma... E é um pedaço que tem muito colágeno, tem muito... Ou tem o osso que dá uma textura muito boa no molho quando você cozinha, então é uma parte muito legal. E tem um ditado legal aí que diz que suã bom é de açougueiro ruim, que é o cara que cortou a costela muito longe do osso central. Sobra mais carne, né? Sobra mais carne. E a gente faz o arroz, cozinha esse suã e depois usa esse caldo pra fazer o arroz e finaliza com as cargas. Sexta-feira a gente faz um arroz de tomate com camarão sete barbas. Só o sete barbas mesmo, pequenininho. Tem essa coisa do camarão grande que a galera adora e tal. Puta, o arroz assim, o boy é pequenininho, né? É isso, eu gosto, a gente gosta muito de usar esse camarão. E fora que dá pra trabalhar num preço mais acessível também, porque ele é... tem esse custo todo que os outros têm. Na sexta-feira a gente faz como um prato especial do dia uma costela no bafo. Então a gente toda semana assa uns 20 quilos de costela e aí vem disso com mandioca cozida na manteiga, assim, e uma salada de tomate. E aí a gente sempre assa mais costela pra sobrar pro sábado que vira um arroz. Então a costela que tá assada de sexta, que a gente corta ela em cubinhos e faz um arroz de costela no bafo no sábado. Caramba! Que incrível, hein? Esse é um treino que foi um sucesso. No domingo a gente tem arroz de braga. Arroz de braga parece que é um prato português, mas foi um prato inventado por português no Rio de Janeiro. É um arroz à base de linguiça, frango e repolho. Então a gente faz a nossa linguiça aqui, a gente tem uma massa de linguiça fresca, a gente usa o caldo de frango pra não usar a carne do frango muitas vezes, né, no cardápio. Então é a linguiça grelhada, essa massa da linguiça, o repolho grelhado, o arroz e o caldo do frango. Então a folha do repolho rasgada grosseiramente assim no meio do arroz. Nossa! E segunda-feira, que é o último dia da semana, é o arroz de carreteiro, que aí na base a gente usa pertences de porco, então a linguiça, bacon, costela, em cubos pequenos, faz um refogado bem encorpado com isso. Aí puxa o arroz, usa um caldo que é uma glácea à base de frango e porco e aí a gente finaliza com um bife de contrafilé fatiado em cima assim e umas cebolas tostadas. Então cada dia da semana um arroz diferente para dar variedade, né? Sim. E a gente também gosta muito da ideia de ter uma coisa que tem muita gente que chega e fala assim, ah, na terça-feira, sei lá, na segunda-feira, ah, eu queria comer o arroz de suan. Aí a gente fala, poxa, tem que ser na quinta. É legal, porque gera isso, ah, puta, eu tenho que vir na quinta. Verdade, isso é ótimo. Pô, tem que já deixar guardado tal dia aqui para eu ir, né? No programa, sabe? E aí a gente tem uns dias que são bem interessantes, que às vezes a galera liga 11 e pouco da manhã, dá para eu já reservar tal arroz, então vira uma coisa divertida no dia a dia, né? E dá essa mobilidade no cardápio, não deixa o cardápio tão engessado. Aí, além dos arrozes, a gente foi também para algumas opções, como sanduíches, a gente tem o frango frito, que parte desse mesmo frango que a gente assa, a gente, depois estava muito bem resolvido, a gente hoje tem um tempero legal, tem um processo legal, aí, poxa, a gente falou, meu, vamos fazer um frango frito, frango frito bacana. Daí o Marcelo testou vários, esse foi um prato que o Marcelo tocou aí, liderou para fazer, ele testou vários empanados e tal, e chegou nesse, putz, ficou excelente, e a gente decidiu usar o frango inteiro, cortado em 24 partes, com osso e tudo, então a gente já tem ele temperado, empana e frita. Frita ele cru. Caramba! Então leva de 10 a 12 minutos para o frango fritar e ficar cozido no meio, mas ele fica extremamente suculento, muito crocante, úmido por dentro, então fica muito bacana. E aí com esse frango frito, a gente falou, não, está muito legal isso, vamos desossar uma sobrecoxa, fazer esse mesmo processo e fazer um sanduíche, que vai ficar aquele negócio bem seguro e morde assim, textura e tal, e putz, deu super certo. Aí a gente fez um sanduíche com o rolê de porco, fatiado fino, picles, mostarda e tal, e aí entrou uma sessão de sanduíche no cardápio, que é uma coisa que, cara, e isso é outra coisa legal também, quando você pensa em cozinha carpira, raramente você vai pensar em sanduíche. Verdade. Mas como o objetivo é reescrever na vida moderna, e a vida moderna tem isso, de às vezes você não querer comer, almoçar propriamente, entra o sanduíche nessa linha. Os petíticos todos que a gente tem lá, também servem para dar essa variedade, então a gente tem alguns defumados, algumas coisas no balcão de frios, temos um pastelzinho de angu, que é super tradicional, e a gente faz recheia com queijo e cebolinha, um, e o outro com carne e um bigo de bananeira, que é aquela ponta da penca da bananeira, né? Então isso dá essa variedade no cardápio, assim, dá para você ir no Lobozoi só pedir petisco, passar uma tarde petiscando, é isso. E sem falar das bebidas também, né, Gustavo? Tem também os sucos, né, das frutas silvestres, tem as caipirinhas aí também famosas, né? Tanto os sucos quanto as batidinhas, cara, a gente decidiu que faria só com frutos da Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica é a floresta que está dentro da Paulistânia, né? Então, para a gente fugir dos clichês que a gente já tinha aí de sucos, de laranja, a gente falou não, a gente não vai ter. Duas coisas que a gente não tem, sempre é engraçado isso até, a gente não tem nenhum refrigerante, a gente tem água tônica, que é o único refrigerante que a gente tem, mas não tem coca, não tem guaraná, não tem nada disso. E não tem um suco de laranja, suco de abacaxi, essas coisas, óbvio. Algumas pessoas, elas chegam no automático e já falam assim, ah, vou querer uma coca. Aí o garçom falou, a gente não trabalha com refrigerante. Também vem um suco de laranja. Calma, olha aqui o que a gente tem, vamos, deixa eu te explicar primeiro. A gente só trabalha com suco de frutas da Mata Atlântica, então a gente tem uvaia, tem cambucir, tem amora, tem jabuticaba, assim, cara, tem uma variedade, a gente sempre tem quatro, cinco sucos por dia. E a gente tem as batidinhas que também são com, é um suco com cachaça, né? Então, isso também são feito com essas frutas. E é incrível, todo mundo prova, fala, uau, mas é muito bom, né? É muito gostoso, né? E aí já tem cliente que fala, puxa, eu fui em tal restaurante, cheguei lá e pedi um suco de uvaia, os caras não tinham. Eu falei, é, não tem mesmo, você não encontra em todo lugar, né, cara? Não é um negócio. Podia até se tornar mais comum, porque é a fruta que a gente tem aqui fácil, né, cara? Isso é uma pequena do caramba que o Brasil tem e a gente fica tomando suco de laranja todo dia, né? Dá graça a Deus de achar, né, esses achados assim por São Paulo, né? Muito bom, né? Você comer uma comida super bacana, ainda ter opção, né, de ter um suco legal aí de uma fruta que a gente não tá no nosso dia a dia, né? Isso é muito bom, né? E aí as caipirinhas, né, que você tava falando, que são, hoje sem dúvida, são carro-chefe dos drinks, das bebidas que a gente tem, que aí a gente tem a de um, dois ou três limões, né? Então é limão caipira, que é o cravo, né? O tai chi e o siciliano, você pode fazer com um, com dois ou com três, o cliente escolhe. A gente tem uma cachaça, a cachaça Lobozo, aí a gente tem as frutas do dia também, agora a gente tá usando caju e jabuticaba, que tá tendo legal, assim, né? E aí o coração da nossa caipirinha é a cachaça que é feita pela Mato Dentro, que é um alambique que fica ali em São Luís do Paraitinga e eles fazem uma cachaça pra gente. Então, sem dúvida, é a partir da cachaça que a gente começa a fazer as caipirinhas, as batidinhas, o rabo de galo, então tudo vem dessa cachaça que a gente considera que é muito especial. E a gente ajuda no dia a dia. E falando em sobremesa, né, Gustavo, tem uma sobremesa aí que é de paçoca artesanal de pilão, doce de leite de viçosa e sorvete de baunilha, né? Isso. Cara, eu vou falar bem a verdade pra vocês, sobremesa agora é um desafio pra gente, a gente tá trabalhando pesado aí pra chegar em sobremesas com identidade e tal, até porque, assim, não é o meu forte sobremesa, não é o lance do Marcelo também, então a gente, agora a gente tá nesse esforço pra fazer mesmo, pra trabalhar nisso. Mas essa sobremesa, na verdade, a paçoca, ela surgiu lá no começo, a paçoca, ela é feita do método tradicional que é feito no Vale do Paraíba, né? Que é o quê? É farinha de milho, amendoim, açúcar mascavo, e uma pitada de sal. Então, isso é super tradicional lá no Vale do Paraíba, os caras batem isso no pilão, a farinha dá essa textura, né? Que dá essa crocância, porque ela é flocada, o amendoim vai dar toda a característica, o gosto, e o açúcar mascavo, que ele é um pouco menos doce do que o açúcar refinado, ele também tem essa característica defumada, essa coisa mais, que preenche mais a boca. E é uma coisa super tradicional que é uma delícia, só que foi meio que destruído pela indústria, a paçoca, sabe? Ela virou aquilo que a gente encontra no balcão de padaria, que é açúcar pra caramba, é um negócio meio pasteurizado, tudo tem o mesmo gosto, não tem, não é nada especial. Tanto que é incrível, quando as pessoas provam, primeiro elas falam, nossa, não é socada, não é uma rolha, não é um bloquinho, né? É, não é, porque é de pilão e é tradicional, é assim que é servido lá. E aí o pessoal ainda chama de, tem gente que fala assim, essa farofa de paçoca. Eu falo, não, não é uma farofa de paçoca, é a paçoca, não precisa, é porque acho que na mente da galera tá muito construída, que é compactada. E bom, e a gente sempre, desde o começo a gente mandava isso como cortesia, a gente colocava um pacotinho pequeno e mandava assim, obrigado pelo pedido, mandava de presente. E aí depois a gente começou a fazer um pacote maior, 250 gramas pra vender, porque muita gente procurava. E aí quando a gente abriu como salão, como restaurante, a gente fez isso com sobremesa. Então é essa paçoca, uma colherada de doce de leite viçosa, que pra mim é um dos melhores do Brasil, e uma bola de sorvete de baunilha do Cerrado. Os nossos sorvetes são feitos pelo Francisco, que é o da escola do sorvete. Sim, gravei um episódio com o Francisco, o Francisco é incrível. Ah, que legal. Pois é, então ele ajuda a gente a desenvolver os sabores e ele fabrica pra gente. Então a gente tem o de baunilha do Cerrado, nata com goiabada, uvaia, jussara com maracujá, que é o açaí da Mata Atlântica, o jussara, né? Que o Bucinho já fez. Aí a gente vai trocando, né? Agora a gente tá com esses quatro. E aí a gente usa o sorvete de baunilha do Cerrado, que é o que a galera mais curte, assim, com essa sobremesa, monta essa sobremesa. E, cara, ela é a que mais sai. Agora a gente tá trabalhando em algumas outras, a gente quer fazer, dentro dessa coisa da Pauliceia, vamos fazer um canole de cural, com creme de milho, recheando um canole, né? Vamos começar a testar algumas coisas aí pra dar uma reforçada nas sobremesas, que ainda acho que não tá do jeito que a gente gostaria que tivesse. Ô, Gustavo, que legal. E fala sobre o Kebab, a cozinha de produção. Foi meu primeiro restaurante, no Tatuapé, a gente trabalhou três anos e pouco aí. Ah, foi muito legal, era um restaurante pequeno, vinte e poucos lugares, mas foi o primeiro negócio que eu fiz, assim, de restaurante meu mesmo. Quando veio a pandemia, a gente tava com o LoboZó praticamente pronto, né? Como eu te disse, ficou pronto em março. Eu já tinha me mudado aqui pra perto do LoboZó, a gente já tava trabalhando bastante com a ideia do LoboZó. E daí, o Kebab, com a pandemia, é muito pequeno, ficou insustentável, ficou difícil. A gente resolveu migrar o Kebab pra uma marca online. Então, até hoje, o Kebab opera como marca online, a gente tem uma linha de produtos, de comidas ultracongeladas, que a gente vende no nosso site. E a gente mudou pra Perdizes numa cozinha de cento e poucos metros quadrados, tudo azulejado, virou uma coisa meio que uma cozinha mesmo de produção. Que hoje, ela serve de retaguarda pro LoboZó, então, grande parte dos produtos do LoboZó são produzidos no Kebab. E a gente fornece pra outros restaurantes também. Então, hoje a gente tá aí com uns oito restaurantes, é uma cozinha pequena, mas a gente fornece pra outros restaurantes tudo coisa que se faz na mão, a gente não faz nada na máquina. O que a gente tem tecnologia lá é ultracongelamento, é forno combinado, é selador aval. Agora, não temos máquina pra modelar, pra fazer um bolinho pra um restaurante, é tudo na mão. Então, a gente tem foco de fazer coisa artesanal, mas numa escala um pouco maior e com cuidado, com atenção, na parte nutricional, sanitária, de controle de qualidade, que às vezes é um pouco difícil de você ter isso na rotina de um restaurante, né? Então, hoje o Kebab é esse negócio que atende outros restaurantes e tem a nossa marca própria online. Que bacana, Gustavo. Nossa, muito legal, Gustavo, falar contigo aí, conhecer, né? Faço convite aqui pra todos que estão nos escutando que são aqui de São Paulo, que estão visitando aqui. E o Lobozole fica na Rua Medeiros de Albuquerque, né? 436, na Vila Madalena, né, Gustavo? Isso, do lado do Beco do Batman ali. Então, até um programa legal, assim, pra quem não conhece ou pra quem gosta de visitar o Beco do Batman, ir lá visitar, passar uma manhã lá, depois passa a tomar uma caipirinha e comer um frango frito com a gente. Poxa, que legal. E deixa aqui o seu Instagram, né? O Gustavo Underline Rodrigues e o do Lobozole, né? Que é o Lobozole Cozinha, né? Exato, exatamente. Poxa, que legal, Gustavo. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado aí, foi muito legal. E já tô aqui delícias aí, viu? Eu que agradeço, cara, foi um prazer conversar com você. Todo mundo tá convidado aí pra aparecer lá pelo Lobozole, quem aparecer por lá, dá um alô, vamos bater um papo por lá. Tá certo. Um abraço, Gustavo. Abraço, obrigado. Tchau, tchau.